E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o tio Kishida vai ser um paizão para os refugiados ucranianos. Não vou falar se tá certo ou se tá errado. Só vou falar o seguinte. Nem o povo japonês consegue receber tanto dinheiro igual o Kishida vai dar para os refugiados. Nem o povo japonês. Não digo nem os estrangeiros que moram aqui no Japão. Nem o povo japonês. Por que eu falo isso? Porque o povo japonês conseguiram e algum dinheiro do governo é via empréstimo e existem pré-requisitos. Então, nem todo mundo consegue. Tanto que já saíram até notícias na mídia japonesa aqui falando de japoneses que não conseguiram esse empréstimo por causa desses pré-requisitos. E o tio Kishida vai soltar uma grana alta na mão dos refugiados. Por que eu falo isso? Porque o tio Kishida vai dar uma amizadinha diário para os refugiados. E se você levar em conta que é diário e o visto que o Kishida falou que ele vai dar para os refugiados é de um ano é muita coisa. Então, acompanha com o tio aqui para você ver o que o tio Kishida vai fazer com os refugiados ucranianos aqui no Japão. E se você não é inscrito no canal por favor, se inscreva no canal deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão. Agora vem com o tio aqui. Em relação à aceitação dos refugiados da Ucrânia o governo fornecerá às pessoas que não têm parentes ou conhecidos no Japão Por que ele fala isso? Porque antes o governo ele só estava aceitando refugiados ucranianos que tivessem alguma ligação com pessoas aqui no Japão parentes, amigos, etc. para poder alocar essas pessoas ter como alocar dar ajuda à subsistência. Aí fizeram a reunião no parlamento lá, etc. E resolveram fazer isso. Então, independente se tem pessoas conhecidas no Japão ou não o governo japonês vai trazer já está trazendo refugiados ucranianos para o Japão. Olha só. O Japão vai dar 2.400 ienes por dia como despesa de subsistência depois de deixar o hotel onde estão temporariamente hospedados. Não para por aí. Se você acha ah, Japão mas isso é pouquinho calma calma que eu vou chegar lá você vai entender do meu ponto de vista o governo decidiu aceitar ativamente refugiados da Ucrânia e apoiar aqueles que não tem parentes ou conhecidos no Japão. De acordo com estes como despesa de subsistência durante a estadia no hotel de alojamento temporário garantido pelo governo serão pagos mil ienes por dia para os maiores de 12 anos e 500 ienes para os até 11 anos. além de refeições então o governo ele vai dar as refeições está dando a estadia no hotel refeições mais dinheiro para eles gastarem aqui aí como é que eles vão gastar esse dinheiro aí cada um sabe que vai que vai fazer tá então depois que se mudar para uma residência fornecida pelo governo local ou empresas que se oferecer para aceitá-los o que isso quer dizer? que o governo o hotel é temporário tá então as prefeituras os estados do Japão vão poder acolher essas pessoas então aquele estado que resolver acolher aquela pessoa elas vão fornecer uma casa ou um apartamento seja lá o que for tá porque as prefeituras eles têm os apartamentos próprios da prefeitura não tô falando que é Dante tá porque aqui no Japão existem uns conjuntos habitacionais chamado Romidante né que as pessoas moram lá não as prefeituras elas têm outros tipos de apato também longe dos Romidantes tá diferentes dos Romidantes por quê? tem pessoas que não conseguem pagar aluguel por exemplo e eles precisam de um local provisório rápido então as prefeituras cedem esses apartamentos porque eu já vi esses apartamentos tá então eles cedem então as prefeituras eles têm apartamentos alugados que podem ceder pra essas pessoas então os estados que aceitarem esses refugiados vão ter que alocar pra esses locais tá algum apartamento do governo local ali ou empresas igual assim se tiver empresas dispostas a aceitar os refugiados ali então a empresa vai dar o apato porque assim vai dar o apartamento ou casa pra eles morarem ali tá depois de deixar o alojamento temporário são 2.400 ienes por dia para maiores de 12 anos e 1.600 ienes para segunda pessoa e consequentemente e 1.200 ienes para pessoas de até 11 anos já deu pra você sacar que vai ser uma boa grana né como é que se fala assim diária diário tá que o governo vai dar pra eles além disso como pagamento único para aqueles que deixam a acomodação temporária para comprar coisas necessárias para suas vidas diárias 160 mil ienes serão pagos para os maiores de 16 anos e 80 mil ienes serão pagos para os maiores de 15 anos então você vê que além de toda essa mesada todas essas coisas que o governo vai dar o governo ainda vai dar um pagamento único de 160 mil ienes para maiores de 16 anos e 80 mil ienes para os de 15 anos 15 anos pra baixo 80 mil ienes 16 anos pra cima 160 mil ienes é grana vai somando uma mesada de 2.400 ienes por exemplo o ano todo diariamente mais 160 mil ienes mas não para por aí tá continuando além disso o governo arcará com todos os custos reais de assistência médica educação caso assim para a pessoa aprender japonês apoio ao emprego o governo vai indicar empregos ou o governo vai empregar essas pessoas tá então já dá para você ter ideia que eles vão ter toda a assistência toda nem o povo japonês tem tanta assistência igual esses ucranianos vão ter aqui no Japão é aquela velha história né dois pesos duas medidas infelizmente você vê que para o povo japonês ele fala assim eu peço sua compreensão porque que ele fala isso peço sua compreensão porque subiu tudo tá existem várias leis que podem congelar os impostos né para poder diminuir os valores das coisas que no Japão maior o Kishida não aciona ele não aciona essa lei ela não aciona várias coisas porque quanto mais imposto o povo paga maior o imposto mais dinheiro e o Kishida ele tá escoando grana igual você vê que teve uma matéria que eu gravei tá falando da vacina da AstraZeneca eles tinham um contrato com a AstraZeneca e uma boa parte dessas vacinas de contrato que é para ser usada aqui no Japão eles estão doando essas vacinas então o que que é é dinheiro do contribuinte que tá sendo jogado fora então tem muita coisa assim que é complicada é complicada então você vê que as leis para o próprio japonês para o próprio povo que mora aqui no Japão independente do japonês tá do brasileiro do filipino do vietnamito seja lá o que for é se lascar mas para refugiado você vê que é mamata pra mim é mamata isso aí por mais que eles tenham passando uma situação de penúria é uma situação de penúria mas tem muitos japoneses que estão aqui dentro que não tem essa regalia que eles vão ter de ganhar dinheiro dessa forma porque tem muita mãe pai de família que tem filhos aí que se lasca para poder cuidar das crianças mas se lasca mesmo você vê aqui ó ó só para vocês terem ideia fornecimento de 1.200 ienes todos os dias para crianças de 11 anos ou menos vê se aqui no Japão alguma criança tem alguma ajuda desse jeito não tem tanto que como teve aquela crise mais forte do covid pessoas morreram de fome aqui no Japão eu tenho vídeos gravados aqui no campo como é que eles descobriram que a pessoa morria de fome a pessoa morria no apato o corpo deteriorava saia aquele cheiro os vizinhos reclamavam chamavam a polícia na hora que a polícia entrava lá a pessoa estava morta aí na hora que abria a geladeira abria os amargos não tinha nada para comer não tinha um grão de arroz o que que era? morreu de inanição morreu de fome e aí? né? então você vê que tem muita situação aqui no Japão que é meio complicado tá? o que que é esse tipo de situação? é errado ajudar os refugiados? não é errado ajudar os refugiados mas se não ajudar o próprio povo também como é que quer que o povo cresça? como é que quer que o povo procri o Kishida o governo japonês em geral ele quer que o povo tenha filhos para poder continuar as gerações aqui no Japão mas fazendo esse tipo de coisa como é que tem filhos no Japão? é difícil é difícil para a pessoa manter um filho já é difícil aqui no Japão ultimamente tá? dá mais com esses aumentos de coisas então aumenta assim desproporcional o tempo todo que eu já morei no Japão nunca vi isso tá? é um aumento muito desproporcional que está tendo e agora e os refugiados estão tendo toda essa como é que se fala assim toda essa ajuda tá? repito não é errado ajudar os refugiados mas a partir da hora que você traz pessoas de fora e tratam entre aspas eu falo assim entre aspas porque assim praticamente assim tudo sem dificuldade enquanto o próprio povo aqui se fudendo e aí? vocês acham que é justo? você acha que é justo esse tipo de coisa? ah Japão mas ele é um refugiado tá na guerra sim ele não pediu para essa situação não ele não pediu tá? por isso que eu falo não é errado para o governo ajudar mas ajudar tanto dessa forma enquanto o povo está se lascando e aí? só para você ter ideia já Japonei mas eles precisam pagar telefone celular a Softbank já falou que vai pagar já vai dar o celular para eles a Softbank vai arcar com esses celulares para os refugiados então praticamente um refugiado vai vir para cá ele não precisa pagar telefone ele não precisa pagar aluguel ele vai ter o que comer ele vai ter assistência médica ele vai ter educação ele quer mais o que? não estou falando o que errado tá? mas o povo daqui ele não tem isso entende? entende a diferença? é isso que eu quero trazer para as pessoas essa diferença que o Tio Kishida está querendo fazer com o estrangeiro em relação ao povo que mora aqui o Tio Kishida como é que eu falo assim? ele está querendo pagar muito de bonito para o estrangeiro lá fora enquanto o próprio povo dele está se fudendo mas fazer o que? mas vida que se segue tá certo? se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa o seu like clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão tá certo? e um abraço até o próximo vídeo e até mais e um abraço